Bom, bom, meu irmão Antônio, um feliz e ducho anoche para cada um presente. Feliz tarde para todos os estancos da Beza, da Joinos, da minha plataforma aqui na Corsou, com o Neiro, Arrubas e Marten, enfim. É parte do mundo que votar, nós queremos estender um caloroso a tarde para votar. Amém. Há até nós de três anoche, meu irmão Antônio, nós de três anoche, de uma semana, de uma oração, com nós a começar o sábado com a pássia e ainda não tem algum dia mais para ir. E me tenho seguro que se vai se juntar, vou tocar a parte de uma bendição que nós recebemos durante duas noites atrás da Lomba. E há até três anoche, caminhando com Deus, tem uma bendição especial para nós. E não quero perder nenhuma parte de uma bendição aqui. É assim, se eu tenho uma primeira, só para botar uma Bíblia, talvez vou escrever para botar uma anotação, que parte não é impactável, tem algo que nós estamos tratando de uma noite. E também, naturalmente, vou escrever com a pássia para poder anotar uma peticão de oração. Sim? A noite, nosso irmão Silbert Sicília, que eu conheci como Chicho, e também guia-nos de uma palavra de oração. A senhora foi a bendição de Deus por barra e banos. Mirumã, Chicho, daí? Sim, vem daí. Ok. Bom, Mirumã, por guia-nos de uma palavra de oração. Nossa Tereza, tanto de amor à noite, nós estamos sumamente agradecidos com nós por viremos por delante, para agradecermos para tudo o que botasse para nós. Obrigado por você de vida, que você mantém em cada um de nós. Obrigado pela graça e pela misericórdia. Obrigado pela justiça. Hoje nós estamos de uma palavra para agradecermos. Nós estamos pedindo, Senhor, para botar esse especial no programa aqui, e bendicionar o programa aqui de uma maneira especial, que eu tenho um parte, dengue-se aqui, e permitir que o nome do povoado glorifica, dengue-a-noche aqui. Danque pela maneira que eu vou ter acesso aqui possível, permitir que eu vou estar com cada renda, com a situação que não pode estar passando, dengue-o, Deus, e permitir, Senhor, que nós podemos gostar e desfrutar de um banquete espiritual aqui, a noite, da minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E essa aqui tem confiança que nós temos em seu delante, que se nós pedir qualquer coisa, conforme a sua voluntária, é atendê-nos. E se nós não sabe que é atendê-nos, de tudo o que nós pedir, não sabe que nós temos e peticão que nós pedirmos. Amém. Aqui não tem que nos dê uma promessa mais. E a palavra de Deus está dando a nós, é promessa firme, que nós temos, que agora nós pedirmos a Deus algo conforme a sua voluntária, tem para segur que Deus te suple e necessidade ou a peticão que nós pôrmos lá em seu delante. Minha oração, mas nós temos três horas que nós vamos fazer, dentro do programa aqui. Eu quero falar que todas as peticões que nós pôrmos, dentro do chat, estão que nós pedirmos, nós estamos fazendo oração, e nós estamos aqui, ok? É dizer, que se eu vou experienciar algo, eu vou contestar agora, eu vou responder agora, eu vou responder agora, eu vou experienciar um revivamento, um empoderamento do poder do Espírito Santo da minha vida. Há algo, um milagre número um, eu vou fazer isso, que eu vou fazer com o meu coração, para você não poder compartilhar o testemunho com nós, para edificar a nossa fé. Amém. Minha oração é Débora Gomes, também canta agora aqui para nós, cantica 487, saca por de nós, imnário. Cantica 487. Não me abre mais com Minha oração? A ver, agora com a minha irmã, aham, sim. Minha oração, Débora até ir? Sim. Ok, Não me share, não me share, não me share, não me curva. Um momento assim, não. Sim. Miro mamu é, espaço e tapava. Amém. Sorry. Amém. 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 Glória na Díos. Aleluya. Díos aduna para ti hende dun, pero que se llama dun. Glória na Díos. O que é que a gente serve para edificar a igreja de Deus e, ao final, glorificar a Deus do Santo Nome. Então, nós temos que a gente praticar a gente aqui, mais a gente encarar em Cristo, mais a gente refinar a gente aqui, mais a gente refinar a gente aqui, mais a gente refinar a gente aqui, mais a gente refinar a gente aqui. E aí para edificar a sua igreja. A noite, meus irmãos, nós temos o nosso irmão Ludwig Bartolomeu, meu conhecido como Brúrcia, o nosso irmão de igreja sua, que tem que ler e parte de leitura para nós a noite. E a noite, nós temos como tema, não temos outro bucho, maneira e bucho aqui. Eu sei que o bucho é o bucho favorito, mas o bucho aqui é o meu bucho favorito da Santa Escritura. Amém. Amém? Esse é o meu bucho favorito. Eu não tenho um bucho que eu gostei desse mês, mas o dia que eu conheci com Jesus, Jesus é um homem de bucho aqui. Então, eu tenho uma delícia aqui, por graça de Deus. Meu irmão Ludwig, você vai junto com nós? Eu vou abrir o meu mic. E aí. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. O meu irmão é o meu cachorro. Amém. Sim. Dizendo um palavra para nós de uma palavra e a oração? Para mim de saber como é? Seguro, seguro. Amém. Ok. Espais-se no meu irmão, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Amante bonitoso Deus, Deus rei, o Senhor Deus, que é o meu irmão de alto mundo do céu. Senhor, não sei agradecer. Senhor, uma vez mais, Senhor, que vai unir-nos todos aqui presentes, Senhor, de uma maneira maravilhosa, Senhor. Assina conosco, unir e buscar a força de arriba acerca do Senhor, Senhor Deus. Santo Santo, de uma maneira boa, assim, a nós, para essa oração, Senhor. Nós todos, Senhor, damos essa oração, acudir-se com o Senhor, Senhor Deus, e guia e programa aqui, Senhor. Para outra parte do mundo, que nos torna o portão, Senhor, de uma maneira que, Senhor, assina conosco a oportunidade de acudir-se com o Senhor, o trono de graça. Obrigado, Senhor. Obrigada pela oportunidade de acudir-se com o Senhor, Senhor, e ajuda-nos e guia-nos, assina conosco a oportunidade de acudir-se com o Senhor, o Senhor, sua grande voluntad. A nossa oração e a peticão, em nome de Cristo Jesus. Amém. A peticão, peticão, a peticão, a peticão, a peticão, a peticão, a peticão, a peticão, e guia-nos, rindo-se com o Senhor. Essa peticão é o seguinte. Na AIA 1800, um monte de moedas de 15 anos, que se chama Mary Jones, a Canapia Bow, 26 anos, 42 quilômetros para a exatação. 26 milhas. 26 milhas, desculpa. 26 milhas, 42 quilômetros. Arriba um terreno bruto na norte de Wales para ir cumprir um bêbel na AIA. Mary Tabatim assina tanto desejo para ir portar a sua própria bêbel dentro do meu idioma. Ela trabalha duro e ela esparra cada cinco ela ganha durante seis anos. E agora ele é mestre a cana e grande instância ele para ir cumprir. Sua história inspirativa é que não estabelece a sociedade de bêbel que estava imprimindo e distribuindo bêbel em todo o mundo. Se há abo e ame, Tabatim tem um mundo diferente e do qual Mary Jones a experienciar. Portanto, não está considerando a bêbel como um bêbel único. Naturalmente, naturalmente, cada religião está afirmada que tem um próprio escritório sagrado e que não está considerando essa aqui especial. Mas o que é que não está considerando a bêbel único é que não está considerando a bêbel único. Aqui está uma pergunta. A mim está contestando para mim. A minha opinião é que não está entendendo a bêbolo único. E contém a Deus é que é que não está considerando a bêbel único. E contém tudo o que você acha? É que é que não está entendendo a bêbel. E isso ajuda a nos cada um a mantém a nossa fé e a confiança de Deus. Esperando a bêbola de Cristo Jesus. e também nos possui a vida com Cristo Jesus a vida e também é um exemplo também que nós também temos a vida conforme a Deus a sua voluntária e isso é o que eu amo e isso é o que eu amo e isso é o que eu amo e me desigui e parte que eu te disse a Bible como revelação de Deus através de siglos e rendem a identificar três fontes de conhecimento a mente a experiência e a revelação divina a mente humana a mente humana porta a fonte de descobrimento maravilhoso que você tem a vida mais fácil e você tem que contribuir no progresso da humanidade para a mente de uma experiência personal e rende por amplia uma perspectiva sobre a vida e a sociedade e melhorar a qualidade da vida e da humanidade sem embargo que a mente e a experiência não está realmente não útil para compreender o mundo que está rondando de nós para motivo de efeito não de picar nada insuficiente como fonte para captar a realidade na final nos não acredita nos meses pois nos não porcê a significação na final nos meses tampouco nos delimitar nos meses de revelação de Deus de Tromónio 29 29 um bom texto de Tromónio 29 29 e tabiça e costa secreto da pertenecer na Senhor Deus na Senhor nos Deus mas e costa revelar da pertenecer na nós e na nos unam para sempre para nos cumprir que tudo é palavra não de lei aqui assim reza avisa caminda tem amor caminda tem relação significativa tem palavra através de Deus da Papia da Israel antigo da valorar estima e buque santo de Deus e tem e quadro apóstol Pablo escribi um declaração clássico do canto santo tu escritura inspirar para Deus e está útil para ciança para reprendimento para correção para educar de justicia para erenda de Deus porta perfeito equipar para tudo bom obra dois Timoteo três vers 16 17 é pisa lo siguiente que assura aqui é pisa 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 lo siguiente 16 17 ah pisa 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 tem outra palavra tem outra palavra é bêbola carga e autoridade de divino para sombra e la word inspirar de uma maneira única para medio de Deus pero é bêbola não existe um book de história mas isso contene verdade poderosa para ser respaldável e obra do Espírito Santo e essa ajuda nos alcançar madurez espiritual e versículo te donam um vista claro arriba quarta dirección específica o Espírito Santo te presenta a bêbola como número um escritura que que dê elemento básico de nós fé ciença e doctrina pero ora nos quebra ignorar o princípio de Deus não provê para nossa rectificação essa advertencia of rep rep repreensão receita importante para estudiar a bêbola de maneira que nos porta capaz para escutar hasta lo que nos nunca atende está fácil para ler a bêbola para confirmar lo que sempre nos está off aquele dê 3 e ora é escritura usá correctamente Espírito Santo por amonestá nos e corrigir nos o verdade que cambia nos pensamentos e nos conducta e essa que está exhortación of corrigir finalmente bêbola te mostró nos tambe como para mantener o princípio divino para vida para medio de instrucción de justicia capacitação bêbola te posee bêbola te posee un carácter divino humano maneira a mencionar acaba é mensaje de bêbola de dios pero para necessidade expressa ser humano com palavra e pensamento não para refletir o lugar e o momento que não escribe pois aceita refletir claramente a personalidade do autor tur e dos aspectos não aqui é divino e humano está igualmente importante e mestre conservar e balançar aqui não mestre ouro distingue pero não separa maneira não sabe que é bêbola e palavra de dios e é posse unificação eterna e é o dirige na entera humanidade é relevante para tur gente de tur edade lugar e cultura a PCI nos mestres escutam o que bêbola diz e obedecem o que está ser consejado a nós é aspecto humano do órgão é hecho com o órgão escribir um certo tempo e lugar tem o lenguaje de um povo determinado testamento de hibreio e arameio testamento novo griego que não não escreve não menos pensei que cada book de bêbola tem um certo estilo específico mas sombra não tem grado de inspiração é insinuação que alguma parte está mais inspirada e outra não menos nossa parte de inspiração dinâmica em vez de verbal dictação literal uma vez que nos realiza que o aspecto divino e humano está inseparável nós temos na conta dos aspectos não aqui de nosso estúdio de interpretação bêbola neste ordem estudiar historicamente e gramaticamente a sombra e documento a ordem que vi de um certo tempo histórico e para o tornar determinar pero não porque não é nível e a sombra bêbola mas diz uma história é revelação eterna de dios que está papia na cada ser humano tem fim de tempo esse é aspecto divino é bêbola que sua verdade está origem divino expressa nem é idioma de rende está un união divino e humano un união aqui está existir nem é naturaleza de cristo é um cotabata é de dios e de rende assim está o por bisa de e bêbola lo que aguardo bisa de cristo e é palavra abira carne e abira memei de nós e nos amira sua glória glória maneira de un genito de et grácia e verdade nossa história da parte de história de dios setenta por cento de et est men de um e trinta e seis por cento de et est men novo aí é na nós de forma narrativa just escorrer e história para sombra e tem o poder para inspirar e render e transmitir e mensagem aceita proveer um ênfasis unifica para 40 escritores na de bêbola para nantur é problema final e é solução definitiva da mescosa e começando com Moisés e que tur é profeta nã ele explica nã e cos nã tocante de su mes den tur escritura nã é palavra tur tá importante aqui passou Jesus no apapia de algum pronóstico messiânico lo que Jesus está visita tá agora botinha inteira é história agora é completo agora não compreender maneira nenhum rende não é que é díaz para mim agora botinha mira que é dan fica que que Deus a dedicar su mês na dia não então pergunta que que Deus a dedicar su mês na dia agora é história de bêbos tessíquicos e cumprimento segundo o ordem expressar para meio de comunidade nova e igreja têna é dia de senhor e é criação nova e era era dicção de pica é único é única maneira para redimir uma história quebrar é única maneira para redimir uma história quebrar tá pá incluir essa que tem uma história mais grande hora nos leza e bêbos nos por mira nos tentacionam e caída na nos salida fora de Egito nos cruza nos cruzamento de Jordão nos caminata do desierto nos exilio etc e jesús tá abri nos uona e purificanos e bêbos é palavra bêbos de nos próprios experiências é palavra de dios que cumpri é creação de vida é convicção de pica e é logro de esperança é brinda poder de debilidade e orientação dentro de niebla é vira un lamp para nos pia e luz para nos camina passo et abri sac bo palavra da un lamp para mi pia e luz para mi camina tá é história coutaduna unificação nova na nossa história personal PCI PCI nos porta um e of um amor de e book maravilhoso aqui nos por e mestre da e pueblo de e book pregunto na para reflexão e cota has in e bebo da diferente por outro book sagrado ok cita é pergunta número 1 pregunto número 1 já está e a abri e romana su mike é sun que quizás que du non contesta no torne para eu dize se bom a me te don have oportunidade para contestar a pregunta número 1 que romanco quera contestar a pregunta aqui que está diferente fora de otro book en que é under word supuestamente sagrado outro book en que está sagrado que diferencia de abel que romanco quer adun contestar que não bom tarde robinho ah si a metade é bebo da diferente passou é bebo da parte de antes de presente en toda media futura no tremendo amén que dán que un persona más que un persona más mami churda si amén te quer avisa que é bebo está inspiración de dios que dios adunan inspiración para escribir bebo amén amén Ok, danke, 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 Mami Chuna, tremendo, me tem uma pessoa mais, Mari? Sim, Romana, pode abrir o microfone? Sim, Romana, eu vou abrir o microfone. Sorry, boa noite, Romana, bem-vindo. É diferente do outro motivo que transforma a vida e é muito inspirada, segundo mim. Tremendo. Bom, irmã, é uma irmã de segundo mim, irmã? Não, não, eu estou segura, eu estou segura. Oh, ok, 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 eu tenho uma hora de convicção, irmã. Sim, seguro, seguro. Não, danke, 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 minha irmã. Ok, agora, eu vou colocar algum ponto aqui, Nana, ou, eu tenho Deus comigo, admira? Admirar, como você quer dizer? Não, eu vou dizer algo? Não, eu vou dizer, não, eu vou dizer. Oh, ok, agora, é bom. Mireia, última pessoa. Sim, se nós for a lei, é for de... Sorry, for de Mace, 2 Timoteas, 3 Timoteas, 6 e Timoteas, e na mesma vamos para a gente, que é um bom que inspirar para Deus, que está útil para a gente, para o repenimento, coração e também educar de justiça. Amém. Sem dúvida, inspirar para nós, Criador, de Deus, e assim a nossa regina de vida. Amém. Amém, amém. Tremendo, tremendo, tremendo. Obrigada, irmã. Nana, bueno, eu tenho, dame, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, como eu vou anotar aqui, Nana, em conexão com a gente que nos pergunta, que nos vai para a gente que nos pergunta, Kiko tá assim com a Bible, tá diferente for de outro buque, Nana, ok? Minha pône aqui, Nana, na primeiro lugar, nós temos que compreender com profecia, me tá lago, amiga, Sasuke, Bionbe, aqui dentro de chat, vou botinê, profecia, tem que ficar história com o acordo predeci para Deus, ok? História é hora eita, Bira, Kiko, profecia, cumprir. De verá? Agora, eu vou te dar um sete pontos agora. Uno, Babelton buque único passou a contener um poder transformador tenje, mané algúromanang abissacaba. Di dos pontos, e Babelton buque único passou a, é único buque cu é autor tá presente, é autor qua inspireta presente, ora que o lector tá lezando o buque, não tem que existir nenhum outro buque do planeta Terra aqui, que é autor do buque que tá presente. Onde verá? Charles Darwin, ela mori, o piano é passar, ora que ele não tá lezando o buque de evolução em ti. Bom, o espírito não é malo, que eu dei inspirar, quizás, até manifestar onde que ele não é. Pero é parte, eu faço isso conosco, porque o espírito santo é inspirar a página na sagrada. Então, este é presente, ora que a persona não tá lezando o buque. Ponto número três. Este um buque único passou a sua história não tá vivo, e não nota um mito. Sua história não tá vivo. Amém? Amém. Este é um buque único passou a ser um buque profético, e sua profecia não não for falha. Ok? Este um buque único passou a descrever a história de Deus e humanidade. Tanto de onde nós sabemos, de onde nós estamos e de onde nós vamos. É o único buque que está descrever. É a palavra de Deus. Este é um buque único, ponto número seis, passou a explicar, a explicar nós, o que Deus ou a história agora escreveu através de ser humano. É a dizer, o buque aqui não está descrever a história de gente. É descrever a história de Deus através de ser humano. E ponto número sete, é um buque único e especial, mas isso é descrever o Deus do seu carácter. É descrever o Deus do seu amor. É descrever o Deus do seu graça. É descrever o Deus do seu plano de salvagem para a humanidade. Tem a página na Sagrada. Ok? Então, passa, escreve aqui na minha casa, põe aqui na minha casa, põe aqui na minha casa, e no chat para eu por aí, para eu por meditar, e ponto na, ok? Bueno, meu irmão, eu vou passar aqui de duas perguntas, eu vou passar aqui de duas perguntas, eu vou passar aqui de duas perguntas. Tem uma experiência espiritual, você pode identificar um personagem específico da Bíblia? É parte que eu me quero reconhecer, vai centrar o primeiro dia, se eu me quero, quizás é uma pergunta mais personal, quizás já vou compartilhar assim, tem de identificar a mim, quizás com Moisés, ou outro com Ana, ou outro com Débora, ou outro com Ruth, ou outro com Pablo, Esteban, enfim, é uma pergunta muito personal, não é verdade? Bueno, assim que nós chegamos na parte final de nossa leitura, Ángela, sim, nós chegamos na parte final, meu irmão, eu quero agradecer imensamente, como por nós, e por participar também na parte de leitura. Graças a Deus, meu irmão. Amém, amém, amém. Tremendo. Bueno, meu irmão, estimado, de bem tempo, nós também passamos mes horas e horas aí, para especial, que nós temos de nosso irmão, Débora Gomes, ok? Nós temos de especial de nosso irmão, Débora Gomes, qual está aqui, em titular, Ora, o Pueblo de Deus, te reza. Ok? Não me abro o microfone, o nosso irmão. Ora, o Pueblo de Deus, te reza. Irmão, Espacio, te reza. Por o Pueblo de Deus, reza. Tá passando, tá passando, maravilhoso, por o povo de Deus reza, tá passando, tá passando, tá passando, maravilhoso, te sanashon, te salvashon, nos da sintie presencia de Señor, te sanashon, te salvashon, nos da sintie presencia de Señor, por o povo de Deus reza, tá passando, te sanashon, 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 te sanash Dois minutos de confesão Personal Caminda com nós Para cada um de nós Sua própria vida na espiritual Nós estamos em dois minutos De confesão Obrigado 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 Meu irmão Antur Nesse momento Aqui Nós está Vai passar Para o próximo seminário Eu também quero cantar um dia mais Para o nosso irmão Débora Gomes Cantiga 4.99 Mas para nós começarmos Com a cantiga aqui Eu quero pedir o irmão Para começar a pôr A peticão de oração No chat Começa a escrever isso aí Para assinar com a ver O nosso irmão Brucha Vai estar fazendo oração Para essa aqui Ok Entretanto Que é cantiga Eu quero cantar Não está pedido Para o pôr Para o pôr Para o pôr Peticão No chat Bom, irmã Bueno Hermana Espacia Tanago Oh, que amigo E tá E tá Dona Nos valor Lo Oh, ajuda-nos a sempre, lo está para sempre fiel, e lo nos sacude de glória. Oh, ajuda-nos a sempre, lo está para sempre, lo está para sempre, lo está para sempre, lo está para sempre. Oh, ajuda-nos a sempre, lo está para sempre. Oh, ajuda-nos a sempre, lo está para sempre. Oh, ajuda-nos a sempre. Mano, mano, danke, mi Romana estimar, para entonar a canción aqui para nós. Aí é que momento, mi Romana estimar, nós também passamos de petição e oração. Ahm, tem alguma petição mais aqui, não é? Não estava tendo que pôr, mas nós também começamos a mirar. É o tempo que nós temos, estou com artigo. Eu, se Romana, não consigo escrever na oração, não sei. Pero o meu nome agora é o meu irmão Brúrcha, que é por essa oração para ele peticionar aqui. O meu irmão Brúrcha daí? O meu irmão Brúrcha daí? O meu irmão Brúrcha daí? Sim, agora sim. Aham. Ok. O meu irmão Brúrcha daí? Sim, meu irmão. Tremendo. Ok. Tem vou... Tem palavra de oração. Amante monodoso, Dизio, Tata santo, como o filho do tira- ! Tata santo, nos te amado, danke na primeira lugar, Señor! Por nos tucula, e aqui presente, e nos abre nos Canal notre coração, Señor, assim, a connor nos para pedir , de tudo lo que te slema do nosso coração, Senhor. Tata santo, não só um manquorna te pedir oración para anora e por crescimento espiritual e para sua saúde, para sua saúde, para ir também, senhor, e nieto não, senhor, e para viver e para viver para perdão para perdão de sua picanha e para crescimento espiritual, senhor e sua mente também, senhor, e para Deus terminar todo o seu trabalho, o que Deus começa a conhecer, senhor santo, dali também está pedindo oração para saúde e vida também, senhor drama, senhor su bendição também, completamente não jogar, senhor tanto pé e também sua casa, senhor santo também, nós tem oração também, todo o pedido outra oração também para e unam, senhor e unam também, senhor maneira, senhor sempre para a vista, senhor vou abendicionar nos turco e unam, senhor para nos cuidar para não, senhor e assim na hora que vou apuntar a nós, senhor que nós oferecemos e salvo até e unam que vou abendicionar nos cuidar nos cuidar da santo senhor e o Deus não está pedindo também, senhor me também era também que o romano está pedindo mas para a vida espiritual e também e família para a família não, senhor para manter a família firme, senhor tata santo não saque o inimigo que está a arrabiar, senhor não saque o inimigo que busca a família não, senhor mas, tata santo pode ir para a família não te proteger, senhor toda a confiança e fé que nós temos, senhor tata santo também de nada para a gente pedir oração para isso contra a maldade, senhor como é que afeta o célebre, senhor tata santo para o amor é um santo curativo, senhor e assim é um milagre não grande que o célebre não, senhor tata santo e nós também pedir oração, senhor nossa irmã é um milagre que o espírito santo toma controle de nossa vida, senhor e de nossa vida e de nossa vida e família, senhor tata santo esse é especialmente para a família e sua família não, senhor tata santo nosso irmão Ortega, senhor oração para agradecer Deus para a vida espiritual, senhor tata santo ser capaz, senhor ser capaz nos tem tudo o qual que nós temos, senhor espírito digo, senhor governar nosso hogar governar nossa vida para nós, senhor tata santo nosso irmão Argeni, senhor nosso irmão Argeni também oração para Rubinho oração para Roxy oração também para e para o seu irmão e sua família não, senhor especialmente também, senhor para sua mamã e tata, senhor também a deseja de me não convertir, senhor tata santo também oração para Ruben ou 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 para Ruben e para o grupo não estúdio para não tomar decisão para seguir Cristo, senhor tata santo maneira bom essa vista, senhor tá eu roubo não tá caba é trobo tá eu roubo não, senhor também caba é trobo senhor pode mando e guia, senhor tata santo conforme senhor tata santo oração também me oração reberta pedi oração passar na chão patur é não que está malo e para em estande senhor tata santo maneira não estou sá senhor tem roupa humana malo senhor tem maleza não assustar senhor de uma maneira ou outra senhor tata santo é único sanador do doutor não senhor tata santo senhor senhor oração também senhor oração para solução de um problema de casa senhor tata santo para ar é rogar senhor governar é rogar cuidar e casa na família não senhor tata santo também na irmã vive também pede sã na chão para viviam senhor sã na chão para viviam nor e ante mercer senhor ajuda sua tata senhor é pede oração para sua tata santo no saco senhor tata da cabeça senhor tata de cabeça de cá senhor tata santo também nos irmãos irmãos já que também pede pede oração para sua família senhor para não por abri coração para cristo senhor dios para vida espiritual e e também não pode roubo mas tempo para não tem tempo para dios senhor tata santo maneira para cada coração senhor de nós senhor tata santo Senhor, que é da brota dele no coração para não buscar e a ancra na vida, que é da pegar na vida, Senhor, Deus. Senhor, também, nossa família, irmã, mil para também pedir oração para a família sãs, Senhor. Para a igreja, não é? Nos pastores, não é? Nos líderes, não é? Nos ancianos, não, Senhor. Senhor, oração para o Senhor, e mandatário, não. Tu nos roube, não, Senhor. Tanto santo, não sabe o que o Senhor está passando, tem um momento difícil, Senhor. Senhor, está para ter um único que o porraço e milagre, Senhor. Está para ter um único que o porraço é paz, Senhor. Tanto santo, e sim, não, e mostra nada contigo dele, Senhor. Também para tu roube na corsoa o mundo na parte que não está também, Senhor. Tanto santo, família Paulina, também te pedir oração para a luz, Senhor. E também para a vida espiritual, Senhor. Senhor, também oração para se unam por por becas, Senhor. Para a família não por irega não conhecer, Jesus. Senhor, maneira, maneira sempre para a vida, Senhor. Boa porta está abrindo para nós, Senhor. Boa porta está abrindo para o Iunão, Senhor. Tanto santo, não está grita, não está exclamando a o Senhor Deus. Senhor, meus coosco e carnet perdi, Senhor. Não está pedindo, Senhor. Busca e eu não que pegue e ela não ser cabete na casa, Senhor. Tanto santo, nossa mira também, Senhor, oração de uma matura para a família matura para pedir um peticão de oração para a igreja que soa, Senhor. Igreja que soa e todos os membros e também para todos os líderes, Senhor, para iluminar, Senhor. Iluminar e guiar a verdade espiritual, Senhor. Tanto santo, Senhor, o irmão nosso irmão devorado a vida pede oração para o curácio, Senhor. Tanto santo, curácio, Senhor, para a sombra nosar, Senhor. Nos curácio para nós na caia, Senhor, tem medo, Senhor, Deus. Tanto santo, nos curácio com o botão, Senhor. Assim que nós tenha duro na Senhor. Assim que nós batalha com o Senhor, Deus. Para a sombra nos forças mesmo para nós na caia, Senhor. Talvez seja, Senhor, nosso mestre de boa coragem, Senhor. É assim que nós seguir mantenendo, Senhor. Tanto santo, oração também da minha oração para mim pedir para Deus por todo o coração, Senhor. Todo o coração não para aceitar Cristo Jesus, Senhor, Deus. E do não é sabedoria e é compreendimento de arriba, Senhor. De Senhor sua palavra, Senhor. É assim, Senhor, nos mantene e não também mantene a minha também confirma Deus sua voluntade, Tata Santo. Tata Santo, também nossa vida para Deus liberar o vício de nicotina, Senhor. E te chamar Deus também para não mais de vida, Senhor. Também passou cinco e um, Senhor. E estresse não não, Senhor. Não não, Senhor. E Deus não não. Para Deus ajuda não proteger não. Para não por aceitar Jesus de vida e para proteger não, Senhor Deus Santo. Senhor Deus, proteção, Senhor, proteja e roube não, Senhor. Proteja e proteja nós mesmo, Senhor. Proteja nós mesmo, Senhor, para nós também ter roubo e proteção. Tempo difícil que não está passando. Senhor, não saque tempo da vida mais difícil ainda, Senhor Deus. Você não está rogado, Senhor. Senhor, ajuda nós que ajuda não, Senhor Deus. Santo, está seca por não se esconder. Não tem nenhum outro caminho mais que esconde. Não tem outro caminho mais que exclamar não, Senhor. Santo, também tem raiva, Senhor, nós temos raiva, Senhor, oração para sua família na na cor só, Senhor. Para aceitar Cristo, Senhor Deus. E para todos humanos aqui, Senhor, e para acertar Cristo, e também passou Cristo, mas vida espiritual por crescer, Senhor, mais e mais ainda, Santo Santo. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos pedindo, nós estamos pedindo, nós estamos clamando, Senhor Deus, Santo Santo, nós estamos pedindo, Senhor, ajudam-me, Senhor, mantén-me firme, Senhor, ajuda-me família, Senhor, mantén-nos hogar, Senhor, mantén-nos e pon-nos cada um, Senhor, orçó, e sum-me que também, Senhor, pode borrar na protetor, Senhor Deus, Santo Santo, nós temos inimigos que arrabiar, Senhor, nós temos inimigos que derrotar, matar, e que mata, e que não tem nada bom de dizer, Senhor, para nossa fé e nossa confiança de Senhor, Senhor, Deus, nos saco nosso victorioso, Senhor, Deus, Santo Santo, e se Senhor, atende-nos e mantén-nos, Senhor, talvez se Senhor, nos que siga, Senhor, siga e amamos, dê-nos e sinha-nos com paz e oração um para outro, Senhor, Deus, Santo, dê-nos, 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 dê-nos e sistema de Zoom, de mediano- Senhor, para nos sentirmos cerca do mediano- sistema aqui, Senhor, para nos comunicar e glorificar nos Deus, dê-nos, te pedimos, Senhor, tenha tus nomes sagrados de nosso Senhor Deus, amém. Amém. Amém e amém. Obrigado, Senhor, obrigado por me, brother. Bueno, a última cantica nós também passamos a mensura para a cantica aqui, com nosso irmão Débora, Gomes também canta, a cantica cinco, seis, nove. Não passa midu cita-ta. O antecora de aí? Sim. Amém, Então, vamos pôr o número. 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 O número. Vamos pôr o número. Vamos pôr o número. Amém. Pôr o número. Vamos pôr o número. Vamos pôr o número. O número. Vamos pôr o número. O número. O número. O número. O número. O número. Vamos pôr o número. O número. Vamos pôr o número. Vamos pôr o número. Vamos pôr o número. O número. O número. O número. Amém. Amém. O número. 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 O número.